Vem comigo aqui, recado do telespectador. Enche o telão. Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem? Sou a Elma de Timóteo. Manda um abraço para o João. Ele está de folga hoje e aproveitei para homenageá-lo. Ah, é? O João está de folga? O João está de folga, Lamonier. O João aqui, ó. Olha lá. Ela mandou homenagem pra ele. Cadê a foto do João que está de folga, ô bebiano? Alô, alô, Valber? Ah, ele está de folga. Nem foto pode tirar, não? Espia. Olha, quarta-feira ele fará aniversário, né? Ele é um homem maravilhoso, trabalhador e um pai perfeito para minha filha. Que homem? Olha, Lamonier. Olha lá, ó. Ele está de folga. Começa de conversa. Vai fazer aniversário quarta-feira. Agora, olha o que ela fala sobre ele. Ele é um homem maravilhoso, trabalhador e um pai perfeito para minha filha. Dia dos namorados. Não, ela está falando que ele é isso tudo aí, ó. Sou muito grato a Deus por tê-lo como marido. Que Deus lhe dê muita paz e saúde. O presente será só no mesmo... O presente será só no mesmo... No final, o presente. Eu conheço essa groselha aí, rapaz. Fala do... No final, ó, o presente. Fica para a próxima, hein? Vai lá. É. Vai ter um presente especial para você. Alô, João. Alô, João. Vai. Oi, João. Oi, João. Aqui, ó. Oi, João. Pode ficar ligado no movimento aí. É. É o... É oi, João. Vai por mim. O Bebiano conhece do Riscado, né, Bebiano? Próxima. Olha ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu estou bem. Estou bem, graças a Deus. Nico, estou passando aqui para pedir que você mande o parabéns para a minha menina. Vou mandar, ué. É essa aí. A menina do Gutenberg. É a Maria Isabelle. Hoje ela completa 20 aninhos. É 20 aninhos. Me dá saudade quando eu completei 20 aninhos. Já tem tempo. Faz tempo. Canta parabéns para ela aí. Vamos cantar o parabéns para ela no estúdio novo da Mais Équio, hein? Vamos lá? Ou... Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de... Viva ela, Maria Isabelle. Nico, oi. Eu não perco o seu programa. Não perde, não. Segura o controle aí. Liga aí, ó. Tira as pilhas. Você são nota mil, é o Gutenberg. Próxima. Oiê. Boa tarde, Nico. Hoje, hoje, em especial, gostaria que você mandasse um balanço para esse casal. Sabrina Coelho e Rodrigo. Sabrina Coelho, conhecida como minha amiga. É mãe do menino Álvaro. E o Rodrigo, meu amigo, baixista. O Rodrigo, ele estava indo viajar lá, Maria? Está na frente do ônibus, olha lá. O Rodrigo... Hã? Para a praia? Eles são seus fãs. Eu conheci você pessoalmente. Ah, é? Nico! Eu fui babá da Sabrina. E a amo muito. Hoje a Sabrina está lá, ó. Cresceu. Olha lá. Que mulher. Olha lá. Que homem do lado dela. Olha o óculos do Rodrigão. Que pegada. É lá do Churrasquim da 25. Ele gosta que manda abraço para ele e fala o nome do empreendimento dele. Churrasquim da 25. Ela é frente ao Univale. Pronto aí, ó. Sempre que nos encontramos, o assunto é você. Ué! Falando mal de mim? É, Lamaninha. Quando você vira assunto, você tem que pedir Deus misericórdia. Fala, Deus cala toda a fúria. Toda hora que pronunciar o meu nome, enrola a língua dele. Já pensou, Lamaninha? É, olha lá. Sempre que nos encontramos, o assunto é você. Sou a Cida Aguilar de Frenocência. Ei, Cida. Não deixa eu ficar sendo assunto. Se for assunto ruim, não. Sou assunto bom. Fala que eu sou isso, sou aquilo outro. Né? Próxima! Isso é o Adriano, né? O Gordo. É ele, ela. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para minha esposa, Denir, que faz aniversário hoje. Que hoje faz aniversário. Adriano Gordo, meu amigo, lá do Palmeiras. Palmeiras, Alzanã, comanda tudo ali, né, Adriano? Tamo junto. Um beijo para a Deni, sua esposa, garoto. Próxima! Boa tarde, Nico. Por hoje aqui, ó. Não, daqui a pouco tem mais, né, né? 99, 111, 14, 43. É! É, porque eu já ia chamar assim por hoje. É só, papai de saudão do vídeo. Saúde! Logo mais, MG Recall com o Roberto Almas, 6,55. Eu achei que estava acabando. E aí, eu já ia chamar assim por hoje.